MÚSICA 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 Pera, de quem é essa camisa, rapaziada? Do Galatasaray, Pumas, River Plate, Corinthians, Independentes e Grêmio Hum, River não é, né? Eu vou pro Independente Ih, acertei Já essa daqui, Galatasaray, Atlético Nacional, Corinthians, Esporte em Toluca, Palmeiras Hum, complicou, hein? Atlético Nacional, Corinthians, eu vou no Toluca, velho Acertei de novo por eliminatórias Esse aqui é facinho, é do time lá da Espanha e é Pera, Atlético não é, Deportivo, não, eu acho que é o Espanhol Acertei de novo, opa, boa, 300 pontos já Esse aqui é do Nice, facinho, lá da França, acertamos, agora começou a complicar Esporte em Bet, Esporte em Bet, ok, é o Malmo, Paok, Panathinax não é, Sturme não é Eu não sei se é o Sturme, né? Mano, e agora? Esse time eu realmente não conheço, Malmo Copenhague não, Bursaport, Sturme, Paok Aí complicou, mano Que time é esse? Vamos ver Errei Paok Acertei, na última tentativa, velho Essa aqui é fácil, né? Essa aqui é da Juve, não, mentira É do Milan Da Nápoles, facinho Do Flamengo É do QPR, não é, mano? Listra sim, do QPR Acertei, Sorrenton Acertei Não era do Sorrenton! Eu devia ter emprestado mais atenção Tá aí, perdi, rapaziada Fui um pouquinho longe Ganhei 900 pontos Você acha que consegue aí passar de mim? Tenta lá você mesmo O jogo é bem legal, é bem facinho Facinho, entre aspas, né? Vamos mais uma vez, então? Vamos lá Essa aqui é do Salzburg Exato Acertei fácil Nápoles Juventus Milan Ok Essa daqui é do Stuttgart Acertei Leicester Do Bordeaux Bordeaux tá aqui Dallas Mano, agora tô indo bem rapidão Tô indo bem Parmeiras Essa daqui é do Esparta Essa aqui é do Benfica Essa daqui não conheço Agora complicou Não é o Toulouse Não é o Lyon Angels Não WeCamp Não Nancy Errei Ah, desgraça É que eu também não conhecia, mano Fui chutando 1100 pontos Foi melhor que a outra Então curti demais o jogo, mano Não comecei a fase A hora que começa a pegar aqueles times um pouco mais underground Aí eu quero ver Será que alguém consegue fazer 120 questões com 3 chances só pra errar? Tenta aí você Nosso próximo jogo é esse daí Street Soccer Flick USA Vamos ver se é legal o jogo? A gente tem que pegar a bola e tentar acertar o canto do goleiro, ó Mas Tem que aprender a jogar Então vamos lá Tentar fazer certinho agora E No gol Aí sim Good job A gente pode fazer curva no ar também Ah, olha aí que legal Você dá o dedo pra lá E a hora que a bola estiver indo Ah, nice Vamos fazer um gol Tentando chutar lá E dando a curva pra cá Curti, mano Agora vamos fazer isso de novo, ó Oi Quase, mano Vamos lá então Single player pra ver como é a campanha Time attack Target score Arcade mode E expert mode Vamos no primeiro, então A gente pode criar homem ou mulher O tipo da bola Tem que comprar Então vamos com a normal Porque eu não vou gastar dinheiro, não Tá, o que a gente tem que fazer então Eu acho que é só marcar o gol Não é isso? Vamos tentar Na trave E gol Vamos lá de novo Mais uma vez fazendo aquela curva Olha lá Fazendo aquela curva Vamos Vamos Ah, ele não faz muita curva não Mas por que ele não tá fazendo tanta curva, rapaziada? Tá aí Vamos acertar no gol Bora, bora Fazer mais dois Na gaveta Foi bem Temos 30 segundos pra marcar o máximo que a gente conseguir Tá muito fácil, velho Agora eles acrescentaram um pouquinho de dificuldade Mas mesmo assim vai ficar tranquilo Porque a gente consegue jogar todas na gaveta Total on fire, velho E golaço Por cima da barreira Vai Quem coloca um negócio desse no meio do campo, tá ligado? Mas foi gol Ó, umas caixas de novo Tentou tirar E golaço Bora 14 segundos pra gente fazer mais gol E é muito fácil O goleiro é muito ruim, velho Não pegou nenhuma até agora Ó Lá no cantinho Gol 4.850 pontos A gente conseguiu Vamos ver E eu acho que é isso, mano Vamos só dar uma olhada então no multiplayer Pra ver como funciona É, e não achou ninguém Eu acho que só eu tô jogando esse jogo, tá ligado? Então chega, vamos pro próximo Esse próximo é um pouco dificinho, cara Esse aqui a gente tem que adivinhar qual jogador é através dos clubes que ele passou Então vamos ver como funciona a bagaça, ó Quem é esse que só jogou nesse time? É fácil esse, né? É o Mé Cadê? Messi Correct, Messi Esse aqui também é fácil É o Ronaldo Porque, ó Passou do Sporting Lá para o Manchester E do Manchester pro Real Madrid Ronaldo Próximo, ó Jogou no São Paulo Foi pro Milan Do Milan pro Real Do Real aqui pro Milan E do Milan pro Orlando Ah, eu nem acho que é o Kaká esse, né? Tá aí, Kaká Correct Grêmio pra São Germão Pro Barça Será que é o Ronaldinho? Esse? Querétaro, com certeza é ele, né? Correct Agora, ok Boca pro Corinthians Pro Weston Pro Manchester Pro City Pra Juve Pro Boca E agora Pra China Deves Esse é fácil Ah, agora complicou, mano Jogou no Bordô Do Bordô pra Juve Da Juve pro Real Será que é o Zidane? Zidane Aí, rapaziada Fui bem agora, hein, cara Só porque eu lembrei Que o Zidane jogou no Juve Antes do Real Então é isso, velho Agora complicou Do Boca pro Barça Da Napoli Pro... Quem eu vou saber Que é esse, velho? Ele já se aposentou Essa aqui é uma das dicas Já que eu não consigo O name tip Então eu vou tentar Position Midfielder Meio campo Ela não me ajudou Em muito, não Será que é o Maradona, mano? Acertei Vocês devem estar aí Muito puto comigo Mas eu pensei, mano Maradona Pode ser porque ele finalizou A carreira dele no Boca Foi, mano Deu certo Esse aqui, ó Hum... Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será o DJ Drogba? Drogba Correto Mas não, tá errado Por quê? Porque não tá ali O Corinthians Último time Brincadeira Beijo, nação Do Sevilha Pro Real Madrid Quem que foi Do Sevilha Pro Real, mano? Ele está jogando ainda Então isso a gente Consegue saber Agora Quem é? Ok Jogador que veio Do Sevilha Do Sevilha Não teve aquela polêmica Lá do Do Sérgio Ramos Que ele veio do Sevilha E a torcida Xinga ele pra caramba E aí ele pegou E fez o gol Lá e mandou os caras Ficarem quietos Alguma coisa assim Será que é o Ramos? Ramos Eu sou bonzinho, cara Eu vou aqui demorando Mas eu consigo Consigo Ok Basel pro Schalke Schalke Hum... Pro Sevilha Sevilha Para aqui o Barcelona Não sei Enfim Eu acho que já deu o tempo Do vídeo de hoje Foram três jogos bacaninhas Se você tem alguma sugestão Me mande Aqui nos comentários Ou lá no Twitter Ou no Facebook Os links estão aqui Na descrição Da minha redes sociais Entra lá e fala Mu, 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 mu Grava de novo Grava o episódio 2 Só que agora com esses jogos aqui E manda lá pra mim Que eu vou estar jogando aqui pra vocês Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Se você gostou Não quer perder os próximos Não esqueçam de deixar aquele seu joinha E também se inscrever aqui no canal É nóis Um grande abraço Falou até mais E fui Tchau 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 E aí